E agora tá na ponta da linha com a gente, o secretário de saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral. Bom dia pro senhor, um prazer te receber aqui no Central. Bom dia, Carol. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, primeiro eu queria pedir um panorama, né, de Minas Gerais, como é que a gente tá aí na atual fase de enfrentamento ao coronavírus. Ô, Carol, Minas Gerais hoje, ela tem tido um crescimento de casos, né, mas esse crescimento de casos perto dos estados da União, que estão com muitos casos, nós estamos relativamente bem controlados ainda. O que tá mostrando é que, provavelmente, o pico de casos vai demorar um pouquinho no estado de Minas e o que nós entendemos é que isso é graças às medidas que foram adotadas, tanto no estado quanto nos municípios e, principalmente, a adesão da sociedade que tá sendo boa no estado de Minas. Secretário, bom dia ao João Henrique do Vale, tudo bem? Bom dia, João. Joia. Secretário, ontem o Ministério da Saúde definiu alguns critérios de distanciamento social e eu queria saber como é que Minas se encaixa nisso, vai continuar o isolamento da forma que tá aqui ou alguns municípios podem mudar esse critério a partir de hoje? Ô, João Henrique, o que o Ministério ontem editou, né, foi uma orientação de uma forma geral e essa orientação, ela tem que ser tratada tecnicamente dentro da Secretaria, no nosso Comitê de Operações de Emergência de Saúde, que é o COE, pra que realmente nós tenhamos segurança de orientar os municípios no caminho que eles devem ir. Nós entendemos que há, sim, uma possibilidade mais pra frente de liberar, mas nesse momento a nossa orientação, pelo menos até o final da Semana Santa, é que se mantém o isolamento porque nós temos uma curva que é uma curva que está apontando ainda para um crescimento importante dos casos de Covid, ou seja, realmente não nos parece que hoje nós possamos liberar, não. Mas eu já passei para o nosso COE pra que nós continuemos essa investigação e essa avaliação no sentido de orientar de uma forma melhor a sociedade. Secretário Paulo Leite, prazer mais uma vez falar com o senhor. Ô, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Secretário, eu estava ontem lendo as medidas que foram, o boletim, né, que é um boletim de sugestões enviados pelo Ministério da Saúde, me chamou a atenção, num dos itens, a questão dos 50% de ocupação do sistema de saúde de cada município, de cada cidade. Nós temos o controle disso? A Secretaria de Saúde tem um controle efetivo de que cada município tem a sua capacidade X ocupada? Dá pra gente trabalhar com essa realidade? Ô, Paulo, Minas Gerais, ela historicamente trabalha por divisão do Estado, nós chamamos de macro-regiões e micro-regiões, né? Nós temos 14 macro-regiões e 89 micro-regiões, e são grupos de municípios. Então, não dá pra gente pensar de uma forma que, ah, não, um município tem a capacidade isolada. Porque Belo Horizonte, por exemplo, é um município grande, que dá pra fazer esse tipo de métrica. Mas, em Minas Gerais, nós temos muitos municípios que têm abaixo de 10 mil habitantes. Então, nesse contexto, nós temos que trabalhar com uma ideia de micro-região, pelo menos, e aí sim a Secretaria de Saúde, ela tem condição de fazer essas contas e poder definir. O que nós, habitualmente, temos é um acompanhamento, esse acompanhamento é diário, de ocupação de leitos, tanto leitos de terapia intensiva, quanto leitos de internação clínica. E é essa ideia que, pra nós hoje, ou seja, esse dado, pra nós, é o dado mais importante do ponto de vista de acompanhamento da epidemia do corona. Secretário, a gente tem visto aqui, né, em Belo Horizonte, por exemplo, a construção aí de hospitais de campanha, né, pra dar suporte mesmo a esse sistema de saúde. Como é que tá isso, de maneira geral, aí, em Minas Gerais como um todo? O senhor falou bem, a gente tem muitos municípios, né, outros municípios, outras regiões também estão se preparando dessa forma aí pra enfrentar esse pico nos casos de coronavírus? Essa pergunta sua é muito interessante, porque, justamente, nós temos diferenças entre a região metropolitana e o restante do Estado. Quando nós falamos em hospitais de campanha, nós entendemos, de uma forma geral, que os hospitais, eles são feitos esses de campanha pra um atendimento de pacientes com menor complexidade. Há já visto que, quando se tem um hospital com toda a estrutura hospitalar, aí, nós entendemos, desde circulação de gases, a lavanderia, cozinha, né, então, assim, a preferência, que foi a técnica que nós adotamos no Estado, foi ampliar os leitos de CTI para os hospitais já existentes e tentarmos leitos clínicos ou através de hospital de campanha ou de uma forma geral. Pra você ter ideia, hoje, os hospitais de pequeno porte do Estado, eles têm mais de sete mil leitos disponíveis e, desses sete mil leitos, cinco mil e setecentos estão ociosos. Então, de uma forma geral, quando nós pensamos no Estado como um todo, hoje nós temos cinco mil e setecentos leitos para serem utilizados no tratamento clínico de pacientes com Covid. Então, isso, na grande maioria dos municípios e das micro-regiões, não se justificaria ter hospital de campanha, porque nós já temos cinco mil e setecentos leitos recrutáveis. Secretário, até nessa estruturação que o Estado está fazendo, está na procura de respiradores para fazer a manutenção e parece que hoje chegaram alguns respiradores em Belo Horizonte. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, o que nós estamos fazendo, assim, no mundo inteiro está com dificuldade de aquisição de respiradores. Então, nós estamos tentando várias frentes para poder recrutar respiradores e aumentar os leitos de CTI no Estado. Então, uma das frentes que nós fizemos é, efetivamente, tentar comprar, tentar comprar diretamente da China ou de distribuidores. Isso nós estamos fazendo, tem várias possibilidades de compra, mas cada vez que a gente consegue uma compra, dá alguma coisa errada, desde ter confisco de outros países, até, às vezes, questões de fluxo, efetivamente, de demanda da China. Por outro lado, nós temos também um grupo grande de respiradores parados no Estado, respiradores que ficaram parados ou por causa de problemas técnicos ou, às vezes, até um pouco obsoleto mesmo. Esses respiradores nós estamos recrutando, a Polícia Militar fez uma busca, que foi uma busca voluntária por adesão, não teve nada de apreensão, né? E essa busca, hoje, nós já temos mais de 128 respiradores que estão sendo trazidos para Belo Horizonte para manutenção. Esses respiradores, eles são do Estado de Minas. E, além disso, a gente está estimulando a produção nacional de respiradores também. Isso, naturalmente, demanda um pouco mais de tempo, mas seria a terceira alternativa. Esse grupo de respiradores que chegaram no aeroporto, né, eles são respiradores do Distrito Federal, se não me engano, de Tocantins, que vieram simplesmente para dar manutenção junto com os nossos que estão tendo a manutenção. Então, não são respiradores que vieram para ser usados no Estado de Minas, não. Se tudo der certo, eles vão ter manutenção e voltam para os seus Estados de origem. Secretário, a questão de inter-relação entre Estados, como é que está isso? Minas Gerais tem fronteiras aí com todos os Estados da Federação que nos cercam, que cuidados nós estamos tomando. Como é que é a relação do Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais com o Secretário de Estado de Saúde, dos secretários de Estado de Saúde dos outros Estados? Ah, não. A relação de Minas Gerais, tanto com os demais Secretários de Saúde, quanto com o Governo Federal, é uma relação muito boa. Nós não temos nenhum tipo de atrito ou de estresse. Pelo contrário, toda essa relação hoje está sendo muito cinética. Nós tomamos atitudes, na grande maioria das vezes, em comum acordo com os demais Estados. Nós temos um grupo de Secretários de Estado de Saúde, que se chama o CONAS. Esse grupo hoje, praticamente todas as definições que nós tomamos, nós passamos antes no grupo, justamente para ter uma conduta bem alinhada, bem técnica, que é de forma que seja harmônica e que nessa guerra que nós vamos ter, não tem espaço para a gente, né, ter disputa entre os Estados. O secretário, em relação aos exames, a gente, a expectativa era de aumentar essa capacidade, né, da FUNED e outros laboratórios. A gente já conseguiu aumentar, porque a expectativa é 1.800, se eu não me engano, a dia. Como é que está hoje? Isso, para você ter uma ideia, nós começamos fazendo 200 exames dia, e para se ter um critério de comparação, em São Paulo, se fazia 400, né? Então, hoje, nós, na FUNED, já estamos fazendo 500 exames, nós temos o início da operação, do laboratório da UFMG, e da Universidade do Vale de Equitinhão, em Mucuri. Hoje, a ideia é que nós consigamos, com cada laboratório desse, mais 200 exames dia, então, nesse momento, nós estamos espelhando 900 exames, e com os demais laboratórios, que entrarão em operação, nos próximos 10 dias, no máximo, a nossa ideia é fazer 1.900 exames dia. 1.900 exames dia, dentro do que nós temos de estoque, na FUNED de exames, nós teríamos muita tranquilidade, para poder consumir esse estoque todo. Tá aí, secretário de saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, conversando com o Central 98, muito obrigada por esse tempinho, por esclarecer nossas dúvidas, aqui no Central, secretário. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, e acho que é fundamental, nesse momento de crise, nós podemos trazer informações confiáveis, para a sociedade. Muito obrigado. Secretário, só antes de terminar essa entrevista, a Carol já encerrou, e já agradeceu, mas eu queria refazer um convite, para tempos pós-coronavírus. Essa conversa com a senhora é tão produtiva, que eu queria que depois desse tempo de coronavírus, o senhor fosse aos nossos estúdios, e eu pudesse voltar lá também, para a gente conversar, ampliar a conversa, e entender um pouco mais o sistema de saúde de Minas Gerais. Não, eu estou à disposição, eu acho assim, para mim é sempre um prazer participar, desse tipo de entrevista, desse tipo de oportunidade, para orientar a sociedade. Eu só queria reforçar, que hoje nós temos o número 155, que é o número do Estado, e que é possível se tirar dúvida, ligando para lá. Muito bem, fica aí então, o número 155, secretário de saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, batendo esse papo aqui, com o Central 98, sempre a gente trazendo informação, informação de qualidade, das fontes oficiais, dos especialistas aí, que estão nessa linha de frente, na luta contra essa pandemia de coronavírus, e a gente sempre priorizando essa informação, que informação essencial, principalmente em tempos de fake news.